Fala aí galera, tá tudo susto? Eu tô voltando aqui com o gameplay de The Walking Dead, esse é o sétimo episódio aqui no canal e a terceira parte do segundo episódio do jogo, né? Vamos continuar aqui e quem ainda não assistiu os outros episódios, convido você a assistir em primeiro pra não ficar perdido. Ainda não saiu a tradução aqui pro segundo episódio do jogo, então vamos continuar aqui como está, apesar de estar aparecendo em português ali, eu já expliquei no vídeo anterior, né? Que é a tradução do primeiro episódio, mas assim como eu fiz nos outros vídeos, eu vou dando um resumo do que está acontecendo na tela pra quem não entende inglês, pra não ficar perdido, vai dar pra entender bem legal o que está acontecendo na história, né? E eu estava indo atrás do acampamento lá daqueles caras da floresta junto com o Danny, né? Danny é em dia, eu sempre troco o nome deles. Eu sei o que está aqui, mas tem que ir embora. Eu sei o que está aqui, mas tem que ir embora. Eu tenho que ir embora. E... A gente achou mais latas aqui, né? Vamos ver. Silêncio agora, Silêncio imortal. Opa! O Bruce Lee achou. Falou. Você encontrou? Agora mandaram ficar em silêncio e eu vou ficar falando aqui pra atrapalhar a concentração deles, né? Porque sou chato pra caramba. E... Tá olhando com... O que? Com a mira? Não tem ninguém, cara. Tá sussa. Sai entrando e falou. Melhor não, né? E... O jogo mandou ir meio que se esgueirando aqui. Vamos, vamos. Vamos. Devagar aqui. Vamos. Tá bom? Não. Vamos mais um pouco. Não. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais. Opa, cutscene. Você viu ninguém? Hum... Não tem ninguém, maluco. Ah... Mas fica de guarda aí, né? Esses filmes de terror, série terror, jogo de terror, sempre assim. Sempre aparece por trás alguma coisa. E... Aí falou pra vigiar... Vigiar, né? As costas dele, né? Porque... Ele vai dar um olhar na tenda. E agora nós vamos ter aquela cena de suspense básica de quando vai revelar alguma coisa. Mas 90% das vezes quando já dá um suspense assim, é porque não tem nada, né? Então vamos ver. Vamos ver. Opa, mudou a música e... Nada, né? Padrão. Falou. Clichê. Clichê. Tá limpo. Ele falou que esse acampamento é muito pequeno e não... Então não pode ser a base principal dele, né? Vou dar uma olhada por aí, que deve ter algumas coisas que eles roubaram de nós. E... Que que é isso aqui no chão? Não, um monte de... Tem coisa até podre ali, né? Melhor não, né? Opa, tinha panela aqui, vê se tem uma boia. A comida de hoje. E... Água. Quem que cozinha água? Legal, né? Vou comer água quente. Hum... Que que é isso aqui? Umas garrafas aqui, né? Opa, alguém tava comendo aqui, hein? Falou... Então... Cuidado. Cliquei no mesmo lugar de novo, né? Tudo bem. Pensei que era do lado, mas tudo bem. É... 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 Vamos ver... Que que é isso aí? Tem gasolina aqui? Que que é isso? Tem nada. O cara reclama mais que eu, né? É... Save Lots. Vamos ver aqui nos Save Lots. É... Tem um montão de lata pelo barulho, né? É... Tem um montão de lata pelo barulho, né? É... Provavelmente com a comida que nós estávamos dando a eles. Os carros cruzam a linha. Falou que provavelmente foi a comida que eles davam pra ele em troca da proteção. E... Não tem mais nada, né? Então, falou. Então, falou. Opa, tem um carrinho aqui. Hmm... Parece que eles estavam movendo muita coisa. Carrinho é legal, né? Para carregar as coisas pra lá e pra cá. Eu posso olhar a cabana agora? Não, não posso. Não, não posso. Não posso olhar não, né? Então, falou. É... Vamos ver o que tem aqui, né? Tem uma caixa... Vazia. Que isso? Que isso, MP3 Player? MP4 Player? Que isso? Ah, é uma câmera. Olha. Vou gravar um vlog agora. Falou. O que você encontra? Uma câmera de vídeo. Deixa eu ver isso. A bateria está morta. Oh, tudo bem. O que mais tem aqui? Vamos ver se você encontrava dentro desse lugar. Vamos ver se você encontrava dentro desse lugar. Eu não gostei disso não, hein? Olha, desde o início eu suspreendi esses caras assim. Não vai dar bem. Ah, ele perguntou como eu seguro bem a arma que eu sou um Hunter. E eu falei para ele que a Lily treina a gente e ele acabou de falar que é provavelmente ela que está guiando a nossa democracia. Como se você ensinou que ela é a nossa líder. Vou dar uma olhada aqui, né? O cara que ele finalmente saiu daqui. Cadê o cara? O cara está ali atrás. Beleza, vou entrar aqui e ver se tem alguma coisa. Tem uma foto de família aqui. Uma mulher e uma garotinha. Tem um ursinho ali. É um ursinho ou coelhinho? Sei lá. Deixa eu pegar isso aqui. É um coelho. Ah, cara. O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? É? Você tem um filho. Eu não sou eles. Eu sei o que você é. Eu sei o que você é. E eu sei o que você é. Você não me conhece. Pergunte a minha p***. Pergunte tudo de mim. Nós temos que ser você. Quem é ela? Ela falou que eles roubaram tudo dela. Quem é você? Eu perguntei logo, educadamente. O que é isso aqui? Você tem que voltar para a fazenda. Chamei ela para vir para a fazenda com a gente. Ela falou que é muito mais segura aqui do que lá. Ela falou que talvez não tenha escutado quando ela pediu para a gente largar as armas. Ela falou que vai dar uma flechada na sua orelha. Vocês são monstros. Todos os homens são monstros. Pegue o que eles querem e então destrua tudo. Ela está falando um monte de coisa em resumo. Eu vou perguntar do boné aqui da Clementine. Ela está meio louca essa mulher. Então, o que eu fiz? Você a roubou de mim. Ela deve ser a mãe daquela garotinha da foto. E acha que a Clementine é filha dela. Ficou louca. Vai atirar na minha... Opa! Atirar na bola? Não pode, hein? É proibido. Bota ou... Esse... Crossbow. Essa besta, né? No chão. Abaixa a besta. Sei lá. E... Headshot. O maluco deu... Entre os olhos, maluco. Ela ia falar alguma coisa. Eu senti que ela ia falar alguma coisa. O cara não gostou. Já estou... É... É... Vou falar aqui que ele matou a mulher, né? Estava negociando aqui ainda. Se bem que ela ameaçou minhas bolas, que não é legal. Mas... Eu senti que esse cara está escondendo alguma coisa. É um tiro limpo, mesmo. Apenas pela frente. Isso é um bom atirar ali. Mas ainda... Que desastre. É isso aí. Vamos voltar? Se não eles não estão aqui, eu não sei onde estão. Vamos voltar, né? Se não os caras vão voltar e pegar a gente. Ele falou que quando eles virem... Eles vão ter a nossa mensagem. Ou seja... A ameaça, né? Vamos pegar essa besta aqui, né? Ah, ele pegou. Queria eu ter pego, né? Falou. Se bem que essa arma aqui é melhor, né? Vamos lá. Também que nunca deixam nada comigo, né? Vamos machar, toda hora tiram de mim. Ele vai ficar com as armas na mão, né? Mas tudo bem. Deu uma olhadinha para trás. A mulher era maluca, né? Mas acho que eu não sei se precisava matar, não. Eu estava tirando informações dela. Porque ela estava com o boné da Clementine. Chegamos, chegamos de volta. Mano, isso foi uma malucação, né? Você acha que é maluca? E eu devolvi a arma para eles. Sei porque... Ele está falando que eu estou ficando muito mole com eles. Mesmo depois do que eles fizeram com o meu amigo. Olha, perguntou lá. A gente voltou, o que aconteceu. E eu estou indo lá falar com ela, pela vista. Isso não era o que o Terry queria. Aí eu perguntei, quem é Terry? Ah, era o marido dela. Ela falou que ela sente falta do... Ele morreu. Os caras estão brigando ali. Calma-se, princesa. Eu vou fazer o que eu sou. O que está acontecendo com eles? Não sei. Por que parece que tem muita tensão com vocês? Não sei. Não sei. Você pode dizer isso. Ele não concorda com como as coisas devem ser feitas. Mas provavelmente é só a fome falando. E Lee? Não se preocupe com os bandidos. Eu me sinto. Eu sinto muito por eu ter visto tanta violência. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou dar uma olhada por aí. E... Falou para não ir muito longe que o jantar vai estar pronto antes que eu perceba. Agradeceu por ter levado a mulher do bigode lá. Porque ela é uma salvadora de vidas. Que ela está lá no celeiro com a vaca. E a Clementine está lá também. Então... Já sei que eu vou para lá, né? Tem o... Isso. Tem o boné aqui. Vou entregar ela para a Clementine. E ela está trancada no celeiro. Que eu já queria ver aquele celeiro antes, né? Agora é a hora. Já vou... Direto lá. Está tendo uns trovões, é isso? Vai chover então, né? É isso. Beleza. Quase fiquei na dúvida se esses trovões eram aqui. Mas tudo bem. Estou com um fone. Mais um loading. Eita, aqui está escuro, hein? A vaca lá. O Duck com cara de... Pato. Ela falou que o que que ela pode passar a mão nela. Eu falei para ela, pode ir. Vai lá, passa a mão na vaca. Ela falou que talvez ela tenha um bezerro essa noite. O que é isso? O Dany disse que é chamado de salt lick. É, mas não liga. É gross. Ela lambeu o negócio só porque é sal. Eu não. Beleza. Ela lambeu o negócio de sal. E vou falar com esse cara aqui. E aí, Andy. Sim. Vamos encontrar essa mulher lá na floresta. Ela parece que conhece seu irmão. Parece conhecer seu irmão. Ele provavelmente fala um pouco mais do que ele deveria. O que é isso? Bem, melhor do que a vaca está no caso. Tá bom. Ele não tem mais nada aqui. Vou tentar de comida de novo. A mãe dele já falou que daqui a pouco vai ter a comida. E... Vou falar com a vaca. Não, ele só dá para ver a vaca. Vou dar o boné aqui. Não, não deu a opção de dar o boné. Ela é bonita. Eu pensei que nas falas ia ter a opção. Toma direto aqui o boné. Está aqui. Ah, meu chapéu. Você encontrou. Eu pensei que você não tinha tempo. Encontrei por acidente. Perguntou para ela se ela deu o boné para alguém, né? O boné estava lá no acampamento da mulher. Perguntei se alguém poderia ter pego. Ok, eu vou. Vou pedir para ela ficar ligada se vê alguma coisa parecida. Alguém rondou no acampamento. Perguntou se eu fosse ser pai. Ahn... Vou botar aqui. Gostaria de ser algum dia, talvez, de uma garotinha como ela. Ela falou que eu seria um bom pai. Você é bem-vindo, Claire. Você quer fazer carinho na vaca com ela? Não. Deixa a vaca para lá. Deixa a vaca para lá. Opa, vamos ver porque que tem para cá. E o que tem aqui... Não... Não tem nada. Não, não tem nada. Então, falou. Deixa eu ver esse outro aqui. Tem uma porta ali, né? Eu não peguei. Na próxima eu vou ver ali. Tem um negócio lá. Não, não tem nada. Então, beleza. Deixa eu ver aquela porta lá que está mais interessante, né? Vamos ver isso aqui. Opa, tocou a musiquinha, hein? E o bigode teleportou para cá, falou? Eles estão escondendo alguma coisa atrás dessa porta. Ele falou que deu uma olhada rápida e viu que tem caixas e algumas coisas afiadas lá. Falei para não ser paranoico e falou que o trabalho deve ser paranoico por causa da família dele toda está ali, né? E que eu tenho a Clementine para proteger. E eu falo que vou proteger ela não importa o que aconteça. Ele está perguntando o nome do cara com a Katia. E que ele olhou para ele, né? Analisando quando ele entrou ali para... Ele está querendo saber o que está atrás da porta e está querendo arrebentar com um martelo. Para ele pensar porque se a gente quebrou o cadeado e não tiver nada, a gente vai se ferrar e vamos perder a chance de ter uma refeição, né? Vamos dar uma olhada primeiro para a gente não fazer besteira. Vamos ver... O que é isso aqui? Ele perguntou se eu sei abrir... Pique lock, né? Fazer ligação direta, abrir porta, essas coisas assim. Ele está um pouco racista. Ele falou, não, é porque você é urbano, eu sou da Flórida. Às vezes eu falo merda. Desculpa. Acho que eu sabia arrombar cadeados e portas e etc. O que? Vê esses pedras? Em vez de romper o padrão, nós podemos apenas tirar a Assembleia. Tenho um pique dentro... Ah, ele falou que eu posso tirar os parafusos ali e... Entrar sem eles nem perceberem que eu tirei ali. É, ele confundiu os nomes também. Esse é o Andy. O Danny é o que foi comigo lá no acampamento. E o cara chamou na xinxa, hein? Perguntar na tora, cara. O que que tem atrás dessa porta? Ele diz que só tem ferramentas que deixam seguras ali para a pessoa da floresta não roubar. E falou para não se mexer... Fazer um favor para não mexer nessa porta porque a mãe dele fica brava. E aí... A esposa do bigode chamou ele lá para ajudar. Aí... Opa! Então eu tenho que distrair o Andy para fora aqui do celeiro. Oi, Andy. Sim. Não vou perguntar se ele... Vou falar para ele ver se o irmão dele quer ver alguma coisa com ele, né? Chegar para ele e me dar uma chá de fenda aí. Não, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vem logo, Doc. Ok. A gente falou que já vai voltar. Então deixa eu correr lá, né? Falou. É para correr, cara. Vai com esse passinho. Vambora, vambora. Vambora. Nossa, vai logo, cara. Cliquei antes do tempo. Vai. Ok. Vamos fazer isso. Falou. 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 Falou, não. Não chamei nada, não. Eu já ficava desconfiado, né? Falou que ele está voltando, e aí? Tentei distrair ele, mas ele volta, e aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer para distrair ele, para eu fazer uma bagunça lá com o o gerador né é tem que ver como é que eu faço para abrir a porta também é assim eu preciso deixar de fenda mas aonde que é o e não sair daqui né o gerador tem que fazer o copo e aqui tá claro aí dentro tá escurão e aqui tá clarão que legal cada da que é fechado e o coroa tá lá dando em cima da mulher olha isso jogando todo charme para a coroa vamos ver agora vamos ver tem um que aquilo ali é não tinha aquilo ali aquilo ali o gerador choveu que aquilo é uma caixa de ferramenta olha providencial né o jogo já bota que não tinha logo do início lembro que não tinha nada em cima dessa mesa aqui vamos ver mas não era isso que a multi-tall a vez serve multi-tall total beleza vamos ver tem um serrote não dá para pegar só dá para olhar então quer fazer com serrote então vamos dar uma olhada aqui no gerador que o bigode falou para o ferrar com gerador que o cara vai vir aqui posso desligar desligar o cara vem aqui ligar e pronto né não adianta dá para fazer mais alguma a dá para ir dá para usar o negócio aqui já como é que a não atenção de fenda lá falou falou e agora eu posso já achar de fenda aqui dentro fazer besteira né vamos ver vou soltar correia do negócio é soltei a correia falou falou o cara nem vai perceber né que quando abrir o negócio tá faltando a correia né é meio forçado isso mas tudo bem vamos ver se ele vai perceber não vai demorar para sempre para consertar é ele vai ter que arrumar uma correia né senão não conserta se não é é chique vou voltar lá enquanto o cara tá ali a ganhar nada de cara ficar reado ele vai ter que procurar uma correia de qualquer jeito vamos entrar aqui de volta vamos lá vamos ver ela já ficou lá lá fora já ficou escurão de novo em vamos direto lá né vou direto então com a minha multi ferro que isso é a nossa nossa garota é muito bobo em ontem da vontade de dar não está béfne né ela tá falando pra gente embora lá para não esperar as crianças esperando e o bigode falou que vai dar uma desculpa pra mim para eu abrir isso aqui e lá usar o negócio aqui beleza a chave aqui e vamos tirando os parafusos a chave philips né chave de vento do chave beleza mas uma mais um parafusos beleza e vamos ver o que tem aqui e zumbis é que que tem aí não mas já tô arregalando os olhos só maluco esses caras são canibais cara eles estão comendo pessoa olha lá diner time foi meio assim um diner time o que que esse sangue aqui maluco ele tá falando que tem comida aqui mas ele já tem que caçar e alguma coisa nas florestas e tirou o couro tal e corta aí mas que a mãe dele não gosta que faça isso lá na casa que eles fazem aqui pra sei sei não tá todo mundo a mulher da floresta tava com medo pavoroso deles os caras e eu dei teleporte para trás falou bugs ou bugzão de novo a gente bloquear a porta dos fundos porque não é o que eu vou apresentar por ali zumbi o papo a refeição eu posso comer o cavalo e cadê o market falou pra não se preocupar com ele que ele já deu comida pra ele é o ele também ali também está desconfiando alguma coisa pediu para lavar as mãos primeiro vamos aqui fora vamos ver o que tem aqui o que é isso os arranhões os arranjos na madeira no piso entrar aqui no banheiro para fazer meu não tem como usar a pia então chegou tem no armário vai ser uma coisa interessante dá pra pegar essa caixa não dá aqui não dá pra pegar não dá pra pegar não dá pra pegar não é não quero então então fechar isso aqui e bom já senti que foi uma desculpa não tem como pegar nem aquilo ali eu vou subir essa escada aqui cara será que dá pra subir o pato e mudou a música em falou que estou fazendo a coisa certa mudou a música estou subindo aqui na moita com a cara de que já estou assustado dizer ainda opa agora 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 tem que botar para baixo para subir botando para cima para subir nem voltar para baixo para subir mudou a câmera tem aquele fio ali no chão entrando ali cara mudou iluminação aqui também tem que ele que esse fio aqui cara o que que tem aqui só dá para olhar morfina velas coisa de médicos toalhas cheira e que tem nessa lixeira coisa de medicinais suja o que quer que estão querendo com esse tipo de coisa né bom tá certo que levou uma flechada tudo bem mas tem muita coisa aqui né acendeu um negócio ali atrás em que que é isso vamos seguir o fio e busca o fio tentando tem esse quarto aqui vou entrar aqui né e olha a luz acendeu a luz ali cara a luz atrás do armário né tem uma luz atrás do armário padrão né botão aquele armário na frente e tem uma porta e eu já vi que vai dar merda não abre aqui abre no meio da porta e puta que pariu não deu cadê as pernas do maluco cortar as pedra do maluco para comer falou que são canibais mesmo falou cara que o lindo não percebeu em perguntando o que é que eu consigo comer com as pernas dele não coma o jantar e a planta o seu cair no banheiro vamos embora embora corre corre o bar churrasco cara vamos embora como é que quando é para cá é para cá volta para cá corre embora 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 tem que impedir que ela coma isso vai 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 rápido o maluco não para aí não rápido 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 os caras estão tudo armado em que legal é don't eat opa não comeu falou ali Jesus encontrei alguma coisa eu quero basicamente também xingando o que que aconteceu comigo eu vou dizer que eles estão comendo carna humana cara que é loucura ninguém acredita em mim e os caras com uma cara de cínico ali em a mulher tá meio cristiana tirou do garoto burro vamos tirar as crianças e todo mundo aqui vamos embora vamos embora embora tudo poderia terminar bem para para nós ele ia morrer de qualquer forma e nós temos que pensar em viver é ela ela vai confirmar cara que que assim que ela foi criada e que se criou os filhos dela tem bons lá fora comendo pessoas vou dizer só para deixar a gente embora né porque os caras da armada ali está sem arma nenhuma né ele falou que o está certo que ela pega quem vai morrer de qualquer forma falou que todo mundo aqui vai morrer ferrou pega a garma bigode pegar a garma é sabia que o bigode é lerdo pra caraca e os caras já estavam com a arma falou que tem muito uso para nós aqui mesmo tá vendo fica namorando a canibal ali eu vou dizer que vai ficar tudo ok naquela frase básica né ela tá morrendo de medo óbvio né eu também tô lógico pegou a garota né filho da mãe né deixa eu vou dizer para ela deixar ela aí e caramba tem uma arma no pescoço no pescoço o barulho clima de suspense até os caras ficaram com cara de todo mundo com cara de cu nossa gostoso em chegou o cara sem as pernas se arrastando a clementar mais o carro cara me apagou bom galera vou parar por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos do the walking dead e dos outros jogos aqui do canal não se esqueça de dar aquele joinha adicionar seus novos favoritos compartilhar nas redes sociais que se ajuda muito então falou e até o próximo vídeo aqui no deu um game foi